A pesquisa eleitoral IPEC, divulgada na noite desta segunda-feira, 10 de outubro, indica como está o segundo turno da eleição para a presidência da República. No primeiro turno, vale lembrar, Lula obteve 48,4% dos votos. Bolsonaro, por sua vez, 43,2%. O segundo turno acontece no dia 30 de outubro. O levantamento foi encomendado pela Globo e é o segundo feito pelo Instituto após o primeiro turno. O levantamento indica a manutenção do cenário apontado no último levantamento, divulgado no dia 5 de outubro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 51% dos votos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 42%. Aqueles que irão votar branco ou nulo somam 5% e aqueles que não sabem ou não responderam, 2%. Considerando-se os votos válidos, Lula tem 55% e Bolsonaro tem 45%, o que representa uma vantagem de 10 pontos percentuais para o petista. Sobre rejeição, a pesquisa IPEC mostra que 48% dos eleitores não votariam em Bolsonaro e 42% não votariam em Lula. Quer ficar por dentro de todas as pesquisas nessa reta final das eleições para presidente de 2022? Então se inscreva no canal!